O senhor tocou na questão da arena, da nova arena do palestra. A oposição bate muito no ponto que ela acha muito pouco esses 5% que o Palmeiras receberia. É 5% sobre a venda das propriedades, das cadeiras. Exatamente, porque em 30 anos atingiria 30% do total do faturamento. É, a oposição precisa fazer conta da taxa interna de retorno do projeto. É um bom negócio? Seria como explicar que é um bom negócio para os palmeirenses? Olha, eu acho o seguinte, que o Palmeiras vai receber uma arena nova, vai se desonerar dos custos de manutenção desse empreendimento e ao mesmo tempo vai receber uma participação na receita líquida, na negociação das propriedades. Ao longo do tempo, a receita vai começar a ficar muito vantajosa para o Palmeiras. Agora, por que 30 anos? Porque em menos de 30 anos você não consegue botar esse projeto economicamente de pé. Ele não fica de pé. Então, a crítica da oposição, porque veja bem, quem começou a arena foi o Mustafa, que teve a ideia da arena, era uma arena coberta, etc. Mas ela ficou lá hibernando 10 anos, ele que teve a ideia. Eu sempre digo que eu, na verdade, só estou dando pontapé final, não é o inicial, nessa coisa da arena, porque isso é uma ideia antiga no Palmeiras. E tem vários promotores dessa arena. O Mustafa e quem assinou foi o presidente anterior. Eu já disse até que se eles ficarem muito chateados, eu dou o nome de uma sala ou de um conjunto de Mustafa Conturci, de Afonso Telamon. Eu não tenho problema nenhum com isso, isso é uma coisa ridícula. Isso é um empreendimento que é dos sócios, é dos palmeirenses, não é de ninguém. Então, essa questão da vantagem é que o Palmeiras vai oferecer também ao Brasil e à população de São Paulo uma coisa que não existe, que é um estádio, uma arena multiuso, moderna, confortável. Para a Copa não dá? Não, para a abertura não dá, porque ela foi concebida de acordo com as regras impostas ou as normas impostas pela FIFA, direitinho.